Vamos passar para o nosso próximo tema. Bom, chegamos num assunto extremamente complicado, que é definir autor e definir partícipe, mas não precisa ficar de cabelo em pé. Por que você está falando que é complicado, Rodrigo? Porque isso não tem no nosso código. O Código Penal não nos disse quem era o autor e quem era o partícipe do crime. Então, quem construiu isso foi a doutrina, exatamente a doutrina que construiu os dois critérios para saber quem é o autor e para saber quem é o partícipe. Eu não vou explicar, nessa aula, teorias sobre autoria e sobre participação, mas eu julgo importante te explicar de maneira bem básica o que cada um é para que você possa entender o próximo tema que a gente vai entrar. Bom, quem é autor e quem é partícipe é meio que um conceito natural, porque assim a gente já sabe quem é o autor e quem é o partícipe. Eu falo assim, esse livro é do Paulo. Então, é do Paulo, ele é o dono do livro. O dono do livro normalmente é o autor, como se eu pudesse comparar isso, do crime. Se eu disser assim que o Paulo, ele teve uma ajuda do João, porque o João foi comprar esse livro para o Paulo. Dá para ver claramente que o João não é o dono do livro, ele só ajudou. E nessa ajuda aqui, o João é um partícipe da compra desse livro. O dono é o Paulo, então o Paulo é o autor da compra e o João é um partícipe. Deu para entender, pessoal? O crime é mais ou menos isso. Então, vamos dizer que eu tenho um crime aqui de furto, aonde o Paulo, que é o dono do furto aqui no nosso exemplo, dono do livro, desculpa, ele comete, o Paulo aqui então, ele comete o furto. Deixa eu tirar o Paulo desse lado aqui, que senão vai confundir vocês. Espera aí. Tirar o Paulo daqui, deixa eu abrir um espaço também, que eu estou rabiscando demais. Maravilha. Vamos lá. Então tá, Paulo aqui, que era o dono do livro, certo? Então agora vamos mudar o exemplo para o furto. Paulo comete o furto, então Paulo é autor do furto. João instiga, fala assim, não, você tem que cometer aquele furto fulano, você tem que ir lá, ajuda o Paulo a cometer um crime, mas não uma ajuda, que ele participa do ato em si. Ele ajuda instigando o Paulo. O que João é, então? João é um partícipe desse crime. Pessoal, o que eu estou falando para vocês é bem básico, bem superficial, só para vocês entenderem a diferença entre um autor e um partícipe.